Olá pessoal, somos o casal Descomplica, estamos aqui na Magal de Bonsescast e vamos gravar um super vídeo para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um like, compartilhe esse vídeo e vamos para o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Aqui em cima, esses R$4,99, R$8,99, tem várias garrafas de água, R$12,99, olha que gracinha, elas são de plástico, tá? Aqui embaixo, R$10,00 cada uma, são bem legais, né? Tem embaixo também aquelas garrafas mais simplesinhas, R$12,99, tem essa aqui de R$7,49. De copa, gente, muito gracinha, olha, olha só esse lilóizinho, que bonitinho. Ó, tem limão, tem esse outro de limão também. Vários modelos, olha. Da vaquinha, tem esses outros na história lá. R$8,99, esse já é R$8,99 e esse daqui, ó, R$15,99, gente. Esse é maior um pouquinho. Esse é planelado, hein? Esse aqui, ó. Ó, R$18,99, esse outro aqui R$21,99 e esse maior aqui, ó, R$21,99. Tem essa cuscozeira, R$38,99. Olha aqui embaixo, ó, tem um bule, R$59,99. Desse pretinho aqui, ó. É. E tem ele na coromilha. R$44,99. R$94,99. E tem essa daqui, ó, R$59,99. R$99,99. Olha, ele vem uma tampa, gente. R$99,99. Cadê o preço, gente? Temos esse jogo de xícara de papel. Bem bonitinho, esse R$17,99. Tem as canecas também, olha. Tem, gente, R$29,99. E R$99. Bule, R$44,99. Tem vermelho, tem preto. E esse aqui é mais caro, engraçado, né, ó. Esse é R$54,99, porque tem uns brilhinhos, né, ó. Tem esses também, ó, que é mais diferente, R$43,99. Não, gente, tem essa jarra de suco, ó, R$37,99. Olha essa outra aqui, ó, R$33. Tem essa outra aqui, R$32. E olha aqui embaixo, ó. Essas garrafas de licor, R$25,99. R$18,99. E olha essa aqui, ó, bem bonita também. Tem R$18,99. Sobremesa, R$15,99. E esse R$9,50. R$11,99. Olha esse que lindo, ó. R$10,99, gente. Tem pote hermético, R$10,00. Esse daqui, ó, R$11,00. Esse daqui, R$14,00. Esse R$18,99. Eu vou fazer, gente, essa parte de potes. Olha esse aqui, ó, R$14,99. Esse daqui, ó, R$1,99. E R$1,49. Deixa eu pegar aqui, né? E o de R$1,49 é menor ainda. É, bem pequenininho, né? Mas as mamães gostam pra botar comidinha de criança. É. Olha esses outros aqui no vídeo, vai. R$2,49. E agora, olha esse daqui, gente. É R$5,00. Bem pequenininho também, ó. Tem vermelho, azul, verde. Tem esse outro, R$5,49. E embaixo, tem esse aqui, ó, maiorzinho. R$6,99. Todos são herméticos com trava. Olha, esse aqui, R$6,99. Tem esse aqui, R$6,99. E tem esses potinhos, assim, ó. R$3,99, certo? E olha esse porta-talher, gente. Tem, ó, bastante espaço aqui, ó. Ele vem com tampa, né? Ele vem com tampa. E é difícil de achar assim, ó. Grandão, ó. R$26,99. Tem também, gente, lixeira, R$34,99. De... De... Lox. R$49,99. Olha que negócio. Esse aqui. R$25,99, ó. Do make, R$19,99. Do sapinho, R$19,99. E esses, essa repomboni é R$29,99. E esses aqui, ó, R$21,99. 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 Deles, na Riachuelo. E lá na Bang, né? Tu lembra? É, tava bem carinho. Olha aqui, R$27,99. Olha as cores que tem. Esse aqui já é R$49,99. Kits de banheiro, olha, R$49,99. Olha esse difusor, R$23,99. Esse outro aqui, R$49,99. R$49,99. R$54,99. Olha esse aqui, meio fruta cor. R$54,99. Eles são de louça. Bem bonito, né? Outros porta-sabonete, R$20,00. Esse R$22,00. Porta-algodão. E esse daqui branquinho, R$15,99 cada um. R$6,49. Esse daqui, R$6,99. R$6,49. Esse aqui, ó. Porta-sabonete líquido, R$7,49. Tem esse outro, porta-cotonete. Olha, vem com a tampa. R$6,49. Lembrando a vocês, galera, que nós estamos na Magal de Bom Sucesso. Viemos fazer esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando, né, amor? É, e se você ainda não é inscrito, se inscreva. O que tem que fazer, meu amor? Dê um like e compartilha esse vídeo. Mas se ainda não é inscrito no canal, qual é o motivo que a gente vai dar pras pessoas se inscreverem no nosso canal? Então, galera, a gente vai dar três motivos pras pessoas se inscreverem no nosso canal. E eu vou dar três motivos pra você se inscrever nesse canal. O primeiro motivo é que fazemos achadinhas todos os dias. E o segundo é que também nós fazemos reforma no nosso lar. Faça você mesmo. E o terceiro, somos o casal Descomplica. E viemos para Descomplica a sua vida. Gente, olha o que eu achei aqui, gente. Filtro de barro. Olha que maneiro. R$249. E olha como é que é agora, gente. A tampa é de plástico, né? Porque quem é da antiga? Quebrava muito sempre a tampa. Quebrava a tampa. Aí tinha que jogar o filtro fora. E agora a tampa é de plástico. E o filtro, ó, de barro. Da São João Classique. R$249. Moringa de barro. R$69,99. Lixeirinhas. R$24,99. R$26. Beige, branca e rosê. Tem essa aqui, ó. Marmorizada. R$26,99. Olha essa aqui. Essa rosê é bonita, né? A tampa dela. É, bem bonita essa. R$26,99. Temos copos do Homem-Aranha, gente. Bastante produto aqui, ó. R$12,99. Tem do Batman, gente. Olha, garrafinha do Batman. Tem do Batman. R$9,99. Meu neto que fala Batman, gente. Olha, tem do Capitão América. O Batini tá R$19,99 não, tá R$10 daqui. Aí, ó, viu? Legal. R$10,00. Tá R$10,00, ó. O rapaz falou que agora que bateu isso aqui, tá R$10,00 na promoção. Olha, R$10,00, gente. Então o preço foi modificado aqui e não colocaram ainda, viu? Cabeca. Já tá R$10,00, galera. Uma boa dica aí. Tem do Hulk. Muita coisa pra estar com o preço alterado aqui. E do carro. Muito produto legal aqui pra criança infantil. Os produtos da Minnie, ó, gente, ó. Da... Das princesas. R$10,99. Olha. R$9,99. Tem embaixo também, ó. Tá sem preço. E olha esse copo aqui, ó, gente. R$13,99. Olha esse. Muito bonito, hein? Esse é lindo. Lindaço. Também tá sem preço aqui. Eles tão organizando a sessão. Esses potinhos que bonitinho. Eu achei lindo. Esse daqui, ó, tá R$20,00. Eu achei ele muito fofo. Esse é grande, né? Olha só. Esse açucareiro. R$8,99. Olha. Essa jarrinha, R$12,00. E essa aqui, ó. R$12,99. R$4,00. Isso aqui é legal pra colocar cebola, pra não dar cheiro na geladeira. Tem esses outros potes aqui, ó. R$7,49. Tem bastante coisa legal, olha. Aqui hoje. Olha, gente. Tá muito boa a loja da Margoa de Incesso. R$14,99. R$12,99. Meninas, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Um beijo do Casal Descomplica. E se você ainda não se inscrever no nosso canal. Corre lá, se inscreve. Ajuda a gente. Compartilha esse vídeo. Nós temos volta, hein? A assistir até o final. Um beijo do Casal Descomplica. Tchau. Tchau.